Esta aula está sujeita à licença Creative Commons BY-NCSA, autor Andrés Pfenig, Departamento de Engenharia e Química, Universidade de Leia de Bélgica, exenção de responsabilidade se aplica. Bem-vindos à aula de operações unitárias com princípios térmicos. Nós ainda estamos no estágio de retificação-destilação e hoje nós vamos falar sobre destilação embatelada em um único estágio. Antes de mostrarmos todos os balanços envolvidos e os equacionamentos, vamos começar com uma parte introdutória. Bom, nós já comentamos anteriormente, mas nós vamos ver aqui novamente a questão da destilação embatelada e vamos revisitar este exemplo que fala sobre destilação de álcool. Nós temos uma solução hidroalcoólica, este recipiente aqui, que é aquecido aqui embaixo por esta fonte de calor. A mistura água-álcool hidroalcoólica aqui é evaporada parcialmente. Uma mistura de etanol na fase de vapor, que está rica em etanol, desce pelo tubo e passa por este equipamento de condensação. Em seguida, ele é liquefeito aqui. Este vapor liquefeito neste condensador é coletado neste vaso aqui, neste tubo aqui embaixo. E nós temos o papel de água de resfriamento, que entra aqui no condensador por baixo e sai aqui por cima e é coletado neste becker maior aqui. Bom, o etanol que sai daqui em cima se condensa e desce por este vidro. Este vapor, na verdade, não é só etanol, ele é um vapor enriquecido em etanol. Uma coisa interessante é que, se aqui neste vaso que está sendo feita a ebulição, nós deixarmos todo este líquido evaporar durante um longo tempo e coletar todo este líquido no vaso de baixo, a composição, no final, não vai ter mudado, porque simplesmente foi trocado através da evaporação condensado e coletado no segundo vaso. Bom, não existe vantagem nenhuma em evaporar todo um líquido passado de um vaso para outro. Muito pelo contrário, nós gastamos energia tanto na ebulição quanto na condensação. Então, nós só conseguimos ter alguma vantagem com esse processo se nós evaporarmos somente parte deste líquido que está em ebulição e coletarmos uma parte deste vapor. E daí nós vamos ter a chance de que este vapor seja mais enriquecido do que a solução anterior. Bom, a destilação também foi bastante usada na indústria farmacêutica, não só na produção de álcool. Então, há muito tempo atrás, a destilação foi usada para concentrar diversos princípios ativos de diversos medicamentos. Na medicina também, o álcool tem um papel importante como um agente para a extração de compostos, de princípios ativos extraídos a partir de plantas, por exemplo, ou a partir de misturas sintetizadas quimicamente. Então, o álcool também teve um papel importante na medicina e na indústria farmacêutica. Nós podemos ver também que esse equipamento é um pouco mais sofisticado do que o anterior, já mais elaborado para se conseguir álcool em maiores concentrações. O equipamento em si é muito parecido com os princípios. Então, tem um forno aqui embaixo, que vai fazer o aquecimento da solução hidroalcoólica. Esse segundo vaso aqui grande, cor de laranja, onde entram várias tubulações por cima, é um condensador, que vai fazer a condensação do vapor que está saindo do sistema de ebulição. E, no fim, destilar, decoletar. Bom, agora, antes de começarmos a definir os balanços, escrever os balanços em si, nós vamos descrever melhor as variáveis que nós precisamos para escrever os equacionamentos e os balanços envolvidos na destilação em batelar. Para descrever essas variáveis, é apresentado o seguinte diagrama. Então, nós temos o refervedor, o líquido e o destilado removido, o vapor removido. A quantidade de líquido é representada pela letra L. A fração é representada pela letra XI. Para o destilado, nós temos a quantidade total de destilado, que é representada pela letra D. E a concentração, ou fração molar do vapor, que é representada pela letra YI, onde o índice equivale a cada uma das substâncias envolvidas que saem na fase vapor. Por exemplo, se nós tivermos uma mistura de água e álcool, nós vamos ter X1, X2. 1 vai ser água e álcool, e vice-versa. Nós vamos ter Y1 e Y2, não vai ser água, não vai ser álcool. E as frações molares, a somatória delas, envolvendo todas as substâncias, tem que ser 1. Uma coisa que é interessante mencionar é que, embora nós tratamos aqui, no nosso curso, as frações como molares, na indústria, frequentemente se usa frações másticas ao invés de frações molares. O que a gente gostaria de destacar é que, embora se use um balanço molar, outro balanço, fração molar e outra fração mástica, a fórmula dos balanços vão ser as mesmas. Por exemplo, se hélio, que é a quantidade total de líquido aqui nesse vaso, for em base mástica, ou seja, quilogramas, a fração mástica deve ser usada. Então, se deve misturar quantidade total de massa com fração molar. Então, L, mástica, fração mástica, XI, fração mástica. E no D aqui em cima, a mesma coisa. Se estivermos, representamos a parte líquida e as frações em base mástica, D tem que ser representado em quantidade mástica e Y em fração mástica também, para que o balanço feche. Se nós formos usar a informação de balanço mástico junto com informações termodinâmicas, como as equações de mesh, todas as equações envolvidas devem estar na mesma base para não ter inconsistências. Ou seja, se for usado equações que descrevem o equilíbrio, a fração XI e a fração YI devem estar na mesma base que a base do balanço. Então, se estiver sendo feito balanço em fração mástica, a representação do equilíbrio deve ser representada também em frações másticas. O resto, as equações envolvidas, elas vão ser praticamente iguais se estivermos trabalhando em base molar ou em base mástica. Os balanços vão ser os mesmos, só temos que cuidar para que as equações estejam todas na mesma base. Na termodinâmica, é mais comum representar as relações de equilíbrio entre a fase líquida e a fase vapor, por exemplo, X e Y, em bases molares, ao invés de bases másticas. É mais natural fazer as representações em bases molares. A maioria dos modelos que nós encontramos na literatura, por exemplo, NRTL, para descrever as propriedades da fase líquida ou equações de estado que podem representar a fase líquida ou a fase vapor, são geralmente representados em bases molares. Então, por isso que nós, quando usamos modelos termodinâmicos, para representar esses equilíbrios, usamos bases molares. E se nós formos fazer balanços de massa, temos que usar bases molares também. Outro fato aqui que nós apontamos nesse equipamento, que a pressão desse vaso, desse equipamento é constante, que é típico em uma destilação de batelada em um único estágio. Em muitos equipamentos mais rudimentares, de destilação em batelada, geralmente o equipamento está aberto para a atmosfera e daí a pressão constante acaba sendo a mesma pressão atmosférica. Se trabalha bastante com esse modo de pressão constante, pressão ambiente, porque é um modo mais barato de se trabalhar. Se for trabalhar com vácuo, equipamento pressurizado, o equipamento vai sair mais caro, tem que ter um sistema de pressurização, as paredes do vaso têm que ser mais grossas. Então, o método mais normal de se trabalhar e mais barato é o equipamento aberto para o ambiente. De qualquer forma, a pressão de um vaso de destilação em batelada é sempre mantida constante. E por que nós mantemos a pressão constante? Bom, a pressão constante define o equilíbrio, define em que temperatura esse vaso vai trabalhar e nessa temperatura e nessa pressão, quais são as relações entre a fração dos compostos na fase líquida e na fase vapor. Também que é mencionado aqui em cima, na parte de cima, a remoção direta do vapor, que vai fazer com que nos ajude a escolher o volume de controle. E aqui nós mostramos embaixo como vai ser o volume de controle e as nossas fronteiras. Nós temos nesse volume de controle, bem definido, um sistema fechado dentro do volume de controle, e esse volume de controle passa exatamente na superfície do líquido. E todo o vapor que deixar a superfície do líquido pela evaporação vai estar deixando a superfície de controle também. E tudo que deixa esse volume de controle vai ser considerado no termo de saída do volume de controle. E o que sai aqui dessa superfície de controle superior é o que está saindo como remoção do vapor na parte de cima. Isso significa que nós não vamos ter um acúmulo considerável aqui na parte de cima logo acima da superfície do líquido porque o vapor está sendo removido o mais rápido possível, de forma direta. Isso, de certa forma, nos leva a uma consideração importante de que o vapor que está logo acima da camada de líquido, como ele sai diretamente, ocorre uma mistura do vapor ao longo da ebulição. Então o vapor vai tendo composições diferentes e a remoção direta do vapor considera que não ocorre uma mistura desse vapor com composições diferentes na parte superior do vaso. Então, mais uma vez falando, o vapor que está sendo produzido a partir desse líquido está em equilíbrio com esse líquido e que é uma consideração bastante razoável para o fenômeno que está acontecendo realmente. Bom, dito isso, nós já temos tudo, já definimos as variáveis com seus nomes e podemos definir os balanços baseados nessas variáveis já definidas. Bom, mas antes de mostrar os equacionamentos, eu gostaria de mostrar para vocês um diagrama como, em princípio, uma destilação funciona. Como foi mencionado anteriormente, nós trabalhamos com pressão constante, então esse diagrama de equilíbrio vai ser para uma pressão fixa, constante, e ele parece com isso. Bom, então esse diagrama é a pressão constante e nós plotamos ele inicialmente somente para misturas binárias. Claro que pode se plotar esse tipo de diagrama para sistemas ternários com três substâncias, mas agora nós vamos focar nesse caso aqui. Então, a pressão constante, nós plotamos aqui no eixo do Y a temperatura, no eixo do X a composição, tanto da fase líquida quanto da fase vapor. Então, nós temos aqui uma substância, por exemplo, X1 e a sua respectiva concentração no vapor, que é dada Y1. Na parte esquerda abaixo, nós temos baixa temperatura, então nós temos a nossa mistura na fase líquida, enquanto que em temperaturas altas, aqui na parte de cima do diagrama, mais na parte direita, nós temos aqui a fase vapor. E na parte superior, nós temos a curva do ponto de bolha, o que quer dizer que se nós estivermos na fase vapor e começar a esfriar essa mistura, assim que aparecer a primeira gotícula de líquido, vai corresponder a essa curva superior. E se nós começarmos do líquido aquecendo, a partir dessa linha, quando a primeira gotícula de vapor começa a se formar da fase líquida. E no meio, nós temos uma região de duas fases. E nós sabemos também que no equilíbrio, não só a pressão tem que ser constante, mas a temperatura também tem que ser constante. Então, os pontos de composições que estão em equilíbrio, tem que estar a temperatura constante, e eles estão sobre uma linha horizontal. Linhas horizontais entre essas duas curvas conectam as duas fases que estão em equilíbrio. Então, descrito aqui que essa curva, nós vamos comentar para vocês o que acontece na destilação embatelada. X0 significa que é a composição inicial, a composição inicial da nossa mistura, e o 1 na frente do zero quer dizer o componente 1. Então, vamos assumir que na composição zero, nós começamos a aquecer um líquido nessa composição, e a temperatura começa a subir, subindo na curva, em uma linha vertical, até nós atingirmos a linha, a curva de temperatura de ebulição. E a primeira gota de vapor, a primeira fração de vapor que sair desse líquido, ela vai estar em equilíbrio com o líquido, esse vapor, e para nós determinarmos qual a composição do vapor, como a gente sabe que no equilíbrio a temperatura é constante, nós traçamos uma linha horizontal de temperatura constante. Isso quer dizer que a composição da fase vapor que está em equilíbrio com esse líquido aqui, tem a composição que toca a curva de ponto de bolha. Então, o líquido está aqui à esquerda e o vapor está aqui à direita. Isso quer dizer que o vapor está se enriquecendo no componente 1, porque a fração molar do componente 1 ao lado direito está se enriquecendo. Isso ocorre por causa do formato da curva, que a gente pode ver. A gente pode ver aqui que na direita, onde o componente 1 está mais rico, a fração molar dele aqui aumenta. E a gente pode ver que a temperatura de ebulição para o componente 1 puro é menor, ou seja, ele é mais volátil. Então, quando se evaporar a mistura, ela vai se enriquecer no componente 1. O contrário pode ser dito para o componente 2. O componente 2 corresponde ao lado esquerdo da curva. Voltando, então, o vapor se enriquece no composto mais leve. Isso quer dizer que o líquido vai se empobrecer nesse composto que se evapora mais fácil. E como a gente continua adicionando calor, nós continuamos nessa curva de ponto de ebulição subindo na direção esquerda. Quer dizer que nós continuamos adicionando calor, continuamos o processo de distilação. Nesse sentido, continuamos removendo o mais leve da fase líquida que vai se enriquecendo nos pesados. Da mesma forma, na curva de vapor, nós também teremos o mesmo fenômeno. Então, o equilíbrio que é representado pela linha horizontal também vai se deslocando à medida que vamos adicionando calor e continuando a distilação. Também vai se deslocando para cima, na horizontal. Ou seja, esse líquido se move para a esquerda, nós temos o equilíbrio e essa curva de equilíbrio também tem que se mover para a esquerda. Então, essa linha representa um determinado momento de ebulição e um determinado equilíbrio entre a fase líquida e a fase vapor em um determinado instante. Essa curva subindo para a esquerda também representa que a temperatura de ebulição vai aumentando à medida que a destilação vai ocorrendo. Bom, mas olhando para esse diagrama aqui nós podemos nos perguntar quando é que vai chegar no final da destilação? Quando é que ela vai se acabar? Puramente baseado nesse diagrama nós não temos essa resposta. Podem acontecer três coisas durante a destilação que a gente não consegue visualizar através dessa curva. Bom, um dos casos é quando eu começo a fazer a destilação e o processo acaba ou seja, eu interrompo a quantidade de calor e o processo vai parar no meio em uma composição intermediária. Outra coisa que pode acontecer é que nós começamos essa evaporação até que a mistura não tenha mais os compostos leves só dos pesados o que representa que nós estamos bem no canto esquerdo aqui da curva ou seja, um dos compostos se evaporou completamente. Aí nesse caso convém parar a destilação porque nós já temos a separação completa então nós temos um dos componentes praticamente puros na fase líquida. E uma outra opção é quando nós evaporamos todo o líquido sai todo mais leve continuamos evaporando até que esse líquido se acabe até que a última gota desse líquido vire e evapora. porém nós não conseguimos distinguir entre esses três casos olhando puramente para esse diagrama. E é por isso que nós precisamos das equações de balanço para saber o que está acontecendo com a desses três casos e é isso que nós vamos ver na próxima aula. Muito obrigado espero vocês na próxima aula.